Fala, fala meus amigos do Por Aí com o Lucas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Saudades, né? Estou aqui para mais um vídeo, para mais uma dica aqui no canal e hoje eu vou mostrar as novidades que tem aqui no Shopping Comari. Eu fiz um vídeo aqui há sete meses atrás, mais ou menos, e hoje eu vou filmar para vocês e mostrar as novidades. Vou mostrar uma cafeteria que inaugurou agora há pouco, um charme e vale muito a pena. Se você está aqui conhecendo a Feirinha do Alto, eu estou aqui bem em frente, ó. O Shopping, para quem não sabe, fica bem em frente à Feirinha do Alto. E aí você pode estar visitando e frequentando essa cafeteria que eu vou mostrar para vocês. Esse é o Shopping Comari. Então, vem comigo! O Shopping é bem legal, pessoal. Tem muitas variedades. Está vendo? Muito bacana. E uma novidade que tem agora nesse Shopping que não tinha, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha que loja, que gracinha essa loja. Que é o elevador. O Shopping não contava com o elevador e agora eles contam com o elevador. Então, vem comigo que eu vou mostrar essa novidade para vocês. E vindo lá da entrada do Shopping, pessoal, aqui no final tem essas rampas aqui. Quem não quisesse subir pela escada ou escada rolante, você poderia subir por essas rampas aqui. E agora, o Shopping colocou esse elevador. E olha que legal! O Shopping está sempre se modernizando e isso é muito, muito bacana, né? E vamos subir agora de elevador para levar vocês para a cafeteria Patiluí. Vamos lá! E lá de cima, eu vou mostrar para vocês o Terrace que dá para ver vários bairros aqui da Redondeza e tem uma vista linda para a Serra dos Órgãos. A cafeteria fica no segundo piso, mas você subindo de elevador, só aperta aqui, ó. Primeiro. Aqui, ó. Primeiro andar. E fica aqui no corredor do meio, tá? Cafeteria super, super bacana. E aqui no canal Por Aí com o Lucas, você tem sempre dicas da cidade de Teresalpes. E hoje eu vou mostrar a Patiluí para você. E aqui, ó. Tem café expresso, caputino, chocolate quente. As temperaturas caíram agora aqui na Serra. Então, o chocolate quente cai muito bem. Pão com linguiça, pão de queijo, salgados, bolos, salgados deliciosos. Mostrando aqui para vocês. Tá com a cara maravilhosa. Família, eu estou aqui com a Julie, proprietária aqui da Patiluí. E ela teve uma ideia muito bacana de deixar livros. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Livros em cima da mesa. Olha que legal. Muito, muito bacana isso. E quem quiser, né, Julie? Com certeza. O livro é para motivar a leitura. E quem quiser pode levar para casa, depois traz, ou então substituí-lo para o outro. Fica bem à vontade. Esse é um diferencial aqui, tá? Incentivando a leitura para todos os clientes. Não é isso? Com certeza. A leitura é muito importante. Você consegue trabalhar a sua imaginação. E pode viajar para onde você quiser. Leitura é vida. Julie, e no geral, o que é que o cliente aqui da Patiluí vai encontrar? Ah, gente. Quem já é nosso cliente, pode até confirmar o que eu vou falar. E quem não é, vem para a Patiluí. A gente só prioriza qualidade. E é uma cafeteria familiar. E assim, você vai encontrar um diferencial no atendimento e na qualidade. Nós temos chocolate quente suíço, muito grossinho, muito gostoso. Nós temos o cappuccino. O cappuccino, o pó do cappuccino é da Riga. Então é tudo assim, muito, muito pensado com carinho para vocês. Cachorro quente, salgado, misto quente. Tudo que você possa imaginar que tem numa cafeteria, tem na Patiluí. Quem não conhece, Shopping Comarê, segundo piso. Vem para cá. E aí, se você está aqui passeando pela cidade de Teresópolis, ou se você mora aqui por perto, ou em qualquer lugar aqui da cidade, vem aqui no Shopping Comarê e vem conhecer a Patiluí. Beijo. Beijo, família. Patiluí irá proporcionar a você um delicioso café da tarde, às 15h30, no dia 12 de 6 de 2022. Dia dos namorados. Para participar é muito simples. A cada compra, no valor mínimo de R$ 20,00, você pode deixar seu nome e seu contato para participar do sorteio, que será no dia 10 de 6, às 13h. Lucas, mas eu estou solteiro, eu não estou namorando, eu não tenho ninguém, não tem problema. O sorteio dá direito a um acompanhante, então você pode trazer quem você quiser. Tá bom? Não perde essa promoção. Vem aqui na Patiluí. Subindo agora com vocês aqui para o terceiro piso, está tendo um spa do Dia das Mães. Muito legal. E aqui o Spa das Mães bombando. Muito legal essa iniciativa. fica aqui no último piso, na Praça de Alimentação do Shopping Comari. Essa parte de cima aqui, pessoal, do terceiro piso, fica a Praça de Alimentação. E aqui tem um Mundo Mini, que é um espaço para crianças, para as crianças se divertirem aqui. Muito legal, tá vendo? Olha que legal. Tem escorrego, tobogã. Muito interessante. Esse é o Mundo Mini. Deixa eu focar aqui nesse painel aqui para mais informações. E aqui, ó. Aqui também eles fazem festa. Bem interessante. Tem hamburgueria ali também, ó. Tem esse espaço aqui bem legal. Muito bonitinho esse espaço, né? Bem arrumadinho. Bem legal mesmo. E aqui no último piso, na Praça de Alimentação, você tem essa vista aqui para o Bairro do Alto. Muito legal. E para toda feirinha, né? Para lá fica o Parque do Engar. Aqui, Bairro do Alto. Atrás desses prédios aqui fica a Granja Comari, tá? Para lá fica Araras. O bairro de Araras também. Naquela direção ali fica a Granja Guarani. E breve eu vou fazer um vídeo lá para vocês também. Agora está uma calmaria porque os trenzinhos acabaram de sair, né? Mas quando eles voltam, nossa, é uma festa só. Bem legal. Para frente aqui nós temos a Serra dos Órgãos, né? Toda a Serra dos Órgãos. Agora está nublado, não dá para ver, tá? Mas é uma vista sensacional. Já é uma vista bonita assim, né? Um tempo nublado. Agora imagina isso com o céu azul. Fica ainda mais bonito. A feirinha brevemente vai ser toda reformada, tá? Estamos bem felizes com essa possibilidade, né? Que já foi anunciada pela Prefeitura. Então vai ficar bem legal. Vai ter praça de alimentação, coreto. Vai ter um mercado orgânico, né? Aberto. Vai ser fantástico tudo isso aqui, tá? Agora vai começar o som ao vivo. Voz e violão ali. Bem legal. Para lá também tem uma área para criança. Aqui, ó. Bem legal também. Muito bacana. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado dessa dica. Então, se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E eu vou estar compartilhando com vocês aqui o contato da My House. Se você tem pretensão de vir morar nessa cidade que é tão acolhedora, tão bacana de se visitar, por que não não morar, né? Então vou deixar aqui para vocês. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui e vou deixar um card no final do vídeo, tá bom? Acho que aqui ou aqui. Não sei. Então é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aqui no Shopping Comari, mostrando essas novidades para vocês. Cafeteria Pátio Luí. Vale muito a pena você conhecer. Você está visitando aqui a cidade, você está conhecendo Terezópolis ou é morador da cidade. Passa aqui, vem conhecer, tá bom? E esse é o Shopping Comari. Beijo, beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.